de volta com RCN Esportes desta quinta-feira conforme prometido já estou aqui com a Ana Rita parceiraça aqui do nosso programa pra falar de vôlei de praia. Ana temos atletas já disputando no profissional a nível nacional e temos atletas de base já também indo para categorias mais vamos dizer mais difíceis qual é que está o cenário do vôlei de praia aqui em Três Lagos? Bom aqui tá dando muito orgulho né pra gente com a Aninha que mais uma vez conseguiu classificação pra fase principal da categoria profissional tá nos enchendo de orgulho tá lá em Cuiabá eu estou embarcando amanhã com uma atleta de treze anos com um brasileiro sub-dezessete estamos seguindo e vamos encontrar mais outro atleta que também está lá na competição do adulto que é o Arthur e só nos enchendo de alegria e motivando a tá investindo cada vez mais na nossa modalidade que só tá crescendo. Vamos falar da Aninha primeiro porque a Aninha já tá já na categoria já elite do vôleibol mas a Aninha olha principalmente eu tive acompanhando aí no ano passado neste ano aí o desenvolvimento dessa atleta como é que tá a Aninha nesse primeiro ano de profissional qual que é a estratégia que os técnicos têm com ela até porque colocar uma jovem lá no meio lá dos dos casca grossa é quase que impossível um título mas ela vai ali adquirindo o volume de jogo é isso? Exatamente é para ter justamente esse volume para estar adquirindo experiência tendo pontuação porque tem muitos atletas que eles não conseguem adentrar porque não tem ponto então se tá zerado outro parceiro tá zerado por mais que um parceiro tem até pontuação ele não consegue entrar né para a competição aí começou esse ano nosso objetivo foi justamente ir pontuando nosso secretário ele garantiu a participação com em todas as etapas né garantimos a temporada para a Aninha e ela conseguiu ir fazendo bonito e tá pontuando pontuando já entrou duas vezes na fase principal e na primeira ela bateu na trave mas motivou para seguir estamos com planos bons para o ano que vem. Bom diretor vou pedir para você inserir as imagens do jogo mesmo o vídeo que nós temos inclusive foi uma etapa que aconteceu lá no Rio de Janeiro onde é a base mesmo do vôlei de praia onde grandes nomes dos nossos atletas inclusive olímpicos né aí essas imagens mesmo nomes olímpicos uma Larissa me ajuda aí Ana quem mais está lá na mesa? A Duda, Ana Patrícia, Bruno Schmidt, Mamute, Mamute, essa convivência pode deixar aí tá diretor essa convivência com essa galera já isso ajuda também para a Aninha? Nossa demais ela vem né porque já vinha trabalhando apresentando desde a base lá quando ela tinha seus 13 anos ela já começou participar justamente com a Vitória que já está no topo então ela vem ela tem amizade com esse pessoal e eles mesmo motivam tanto é que na etapa anterior de Itapema quando ela passou para a fase principal o primeiro jogo dela foi contra a Thalita e Rebeca Rebeca mão de pedra que foi para a Olimpíada agora e a Thalita de Aquidauana que é super renomada né ela falou é incrível jogar contra elas que é um nível técnico absurdo e motiva cada vez mais estar dentro é fantástico e poder igual agora que eu tô chegando com a Daniele que tem 13 anos nós vamos chegar lá no dia 4 de manhã provavelmente ela ainda vai pegar vai ver vai estar ali torcendo para o Arthur vai ver os atletas que ela admira Ana Patrícia todo mundo vai estar ali vai conviver tirar foto ela vai querer estar mesmo no meio até por ter de dentro de casa né então o espelho maior nós temos dentro de casa isso é fantástico A Aninha por estar já no profissional ela continua vindo disputar algumas etapas aqui do estadual ou não? O foco dela agora é só profissional? Não participa o nosso foco é total também é estadual quando tem regional participa tudo igual a única etapa que ela conseguiu participar ela foi campeã do adulto aqui na etapa estadual e inclusive dia 17 dia 18 e 19 tem a próxima etapa adulto que vai ser o super praia onde vai reunir os 8 melhores ranqueados né tanto no feminino masculino e no dia 17 é o da base mas a Aninha consegue com a pontuação e ela vai vir com uma parceira boa que também vai estar pontuada que foi aquela foi campeã na primeira etapa do adulto estadual e vamos ver quem sabe Vamos falar agora da Dani diretor aquela foto lá da Dani coloca aí pra gente aí a foto da Dani pro pessoal a essa aí ó mais uma pedra preciosa que sai de Três Lagoas para o campeonato já nível nacional o que você pode falar pra gente da Dani? Bom a Dani é meu pupilo né a Dani treina comigo desde... Você falou isso na Aninha você falou isso pro Arthur Mas é que... Pra que dia a casa sua casa vai ter que montar um hotel de tanto pupilo que você vai ter de filho Mas quem manda tá desde pequenininho e ir acompanhando e ir passando por cada processo desse cada desenvolvimento é magnífico Ela teve a primeira oportunidade de ir pra um brasileiro no meio do ano que foi pro Rio de Janeiro Ela sentiu aquilo lá e na praia e jogou Pra mim foi o esperado, o meu é justamente a experiência dela, essa vivência E a fatura da Dani também tem uma vantagem Sim, a última vez foi nessa época que eu tava com ela na academia Ela tava com 71,5 e a mãe dela é pequena Então o que eu consigo ir avançando com ela pra mim é show Ela tem todo o perfil pro vôlei de praia Então como eu disse, pupilo por quê? Ela é totalmente, ela é 100% minha atleta Eu trabalho com ela desde pequenininha Ela tinha 8 anos ainda e ia fazer 9 anos Então nós procuramos não virar a chave no momento errado Então tá deixando ela desenvolver conforme o que ela quer Ela quer muito, então eu não posso querer mais que o atleta E ver esse avanço, ela querendo, ela conseguindo participar Tem os momentos que às vezes o psicológico não ajuda Por quê? É uma criança, tá adquirindo Então poder estar acompanhando e ter um apoio pra estar oferecendo Ofertando pro atleta ter essa vivência É fantástico, é maravilhoso Poder estar acompanhando com todo o respaldo Daqui do nosso local de trabalho, da nossa Secretaria de Esportes É fantástico, porque eu não teria essa oportunidade E é fantástico, Ana Rita, como que o vôlei de praia tem revelado esses atletas A Aninha, a Dani Agora eu quero que você fale, você que tem mais contato Ô Arthur, ô meu filho Esse vídeo vai chegar até você, tá Arthur? Ô vamos conversar, vamos falar, vou te dar o respaldo Sumiu o homem, nas redes sociais sumiu Tá focado nos treinos, tá focado nos campeonatos Tudo bem, avisa que o jornalismo precisa noticiar a sua participação Seu pai, sua mãe, todo dia me cobra E aí, não vai falar do Arthur? Não vai falar do Arthur? Arthur Mariano, Ana Rita, fala pra gente do Arthur Arthur, Arthur show de bola Arthur, tô chegando, tô chegando lá em Cuiabá pra estar torcendo pro Arthur também Mas o Arthur tá com tudo Ele deu uma desacelerada agora na reta final, no ano Novos projetos E vamos ver como que vai dar a sequência Agora ele tá chegando após essa etapa de Cuiabá Ele tá retornando pra Três Lagoas pra passar umas férias Vai aparecer por aqui, pra dar um oizinho pra galera E tá avançando Só acelerando, só acelerando E pra você que tá chegando agora Essa aqui é a Ana Rita É a pessoa que, junto com o da Lua Ô da Lua, forte abraço Preciso conversar com você também, viu São as pessoas responsáveis pelo vôlei de praia E toda essa galera que nós falamos aí A Aninha, a Dani, o Arthur São de Três Lagoas Ou seja, nós valorizamos a prata da casa E só pra você ter uma ideia O Arthur Mariano, só assim, um detalhe Detalhe pequeno, como diria lá o Mineiro Que tá fazendo fama na internet O Arthur é cotado pra medalha de ouro Nas Olimpíadas de Paris É, meu amigo Daqui de Três Lagoas Estou mentindo ou não tô? De jeito nenhum Como é que funciona o processo dele A partir de 2022, agora? Então, vamos ver como que vai ficar Em questão a parceria, né O parceiro Porque no vôlei de praia Acontece de mudar muito as duplas Mas não sabemos como que tá em andamento Mas é participar do circuito mundial Correr assim como no circuito nacional Tem o mundial pra fazer a corrida olímpica Que bacana, hein Então tem muita coisa por vir E essa reta final Que eu acho que é a parte mais fundamental Porque o atleta Sai de um campeonato desgastado E ele precisa renovar a sua energia Pra dar o máximo ainda Pra conseguir esse índice, não é? Exato Não é brincadeira não Vida de atleta não é brincadeira Ficar longe da família Tem muita coisa envolvida Mas é prazeroso demais Até essa semana eu tava conversando aqui Sobre vida de atleta, né É você trocar o seu serviço, né Que você trabalha das sete até as seis da tarde Trocar por treinamento Longe da sua casa Longe da sua esposa Longe do seu marido Enfim, que seja longe da sua família E quando chega no sábado e no domingo Você fala assim Agora eu vou curtir o sexto Não existe sexto Porque sábado tem competição Domingo tem competição E outra coisa A cabeça do cara tem que estar focada ainda Porque ele precisa de índice Seja pra um pan-americano Seja pra um sul-americano Ou seja pra uma olimpíada Pra gente fechar o nosso bate-papo Ana Senão a gente vai ficar aqui Falar a tarde toda de vôlei de praia Bom, estamos fechando agora o ano Estamos chegando na reta final Quais são as competições E o que já vem por aí? Então, agora é fechar, né A etapa de Cuiabá Tanto o adulto E esse sub-17 Cuiabá é nacional É nacional, o Circuito Brasileiro Está acontecendo agora o Open, né O adulto profissional Onde está a Aninha, o Arthur E acabando no dia 5 Já começa o Brasileiro Sub-17 Também em Cuiabá De 5 a 7 de dezembro Ou seja, as férias mesmo Ainda, aí dia 17 Tem competição de base Circuito Estadual Sub-18, Sub-20 Estaremos lá com as gêmeas Com os meninos também Onde que acontece? Em Campo Grande, no Guanandizão E 18 e 19 Super Praia Adulto Estaremos lá com a Aninha No Rio de Janeiro No Estadual Campo Grande também lá no Guanandizão É mesmo? Aí encerra O ano está bom, né As férias de janeiro Porque janeiro já tem competição Estamos esperando o calendário da CBV Beleza Bom, estamos aqui então na câmera 3 Ana Rita, obrigado pela sua participação A casa é sua, você sabe disso A gente sempre vai valorizar os nossos atletas De três lagoas Seja qual for a modalidade Como eu sempre digo Se tiver campeonato de dominó Três lagoas Contra outro time Eu vou estar na arquibancada Gritando Vamos, vamos time Não me importo É três lagoas Acima de tudo Gente, amanhã A gente traz todo o resumão Dessa rodada do campeonato brasileiro Tem prova de biribol Campeonato Festival de biribol Tem entrevista com o secretário Falando aí desses detalhes Então a gente se vê amanhã Meio dia e trinta No RCN Sports Valeu!